Fala galera, começando um novo vídeo aqui no canal Leka com K, eu estou aqui nos bastidores gravando para vocês, a Leka está me escolhendo junto com o arquiteto e o vendedor aqui da Leroy Eu falei que não ia falar da Leroy porque eles não ajudam a gente em nada, mas fazer o que, não tem como fazer, então vamos continuar por aqui A Leka, como vocês estão vendo aí, estão dialogando, estão duvidando se eu escolhi esse daqui ou esse daqui Logo no início a Leka preferiu esse daqui, esse aqui era uma Leka, mas aí ela olhou esse aqui e achou muito legal, mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo ela vai ficar com esse daqui Eu comecei já um novo vídeo, você não viu eu começando um novo vídeo? Não É, você viu, eu gravei natural, começou já, dá um oi pro pessoal, você está no novo vídeo E aí galera do canal, sejam bem-vindos em mais um vídeo Nós escolhemos, vai ser esse aqui, porque lá na cozinha tem tons de bege e a pele é preta, então esses troços aqui vão combinar, mentira Porque eu gostei muito desse, desde a primeira vez eu gostei mais desse, então vocês Voltou então, então quer dizer que a gente rodou pra caramba pra cair nesse aqui, né? Eu tinha na primeira loja Mas tá bom, mas ele vai dar desconto, então valeu a pena a nossa vinda até aqui É, eu já fiz mais um amigo na Leroy, porque toda vez que eu vou na Leroy eu faço um amigo Então galera, Alex escolheu esse aqui Só que você precisava conhecer o tono da Leroy Aí você seria o amigo bom É mesmo Vamos lá? Vamos ver se é melhor que é o site Tem 4 metros lá Vai ficar top hein? E esse também é bem mais fácil a instalação, porque esse aqui é vidro É, o problema é cortar em cima, entendeu? Vamos cortar em cima, igual esse aqui Igual esse aqui Se quebrar aqui, aí vai ter que ter alguma coisa pra serrar Pode ter uma serrinha, alguma coisa assim Agora, se quebrar aqui, que é o vidro, aí tem que ter alguma serrinha, tipo uma maquita, alguma coisinha de vidro Não, aí tem que ser condicional Ah, então vidro e espelho dá o mesmo trabalho? Não, esse dá um pouco mais Ah, então é isso aí Esse daqui com certeza que vai ter recorte Esse daqui não é a tanta certeza que não Muito louco, né? Olha o brilho que dá A gente tava preocupado Se colocasse esse aqui, como ele é espelhado A gente tava preocupado porque ele vai colocar bem na parte onde vai as pessoas sentar Se alguém fosse sentar lá de vestido de saia Ia mostrar os fundos Mas aí eu era só pra só ter cuidado Esse aqui não vai ter tanto problema com isso Aqui também eu achei a pedra da parte da piscina Que eu vou colocar uma foto aqui que eu não sei explicar por vídeo Aquela que eu falei pra vocês que o Rodrigo ia me dizer O nome dessa pedra é Canjica Só que eu esqueci o nome e pedi manjubinha pro cara Como você é burro Nós vamos levar 6 metros dessa daqui Ai meu Deus É muito difícil você vir aqui Eu tinha visto essa aqui na primeira alerói que eu fui Gostei, escolhi, já tem bastante tempo Desde o primeiro revestimento da casa eu tive que escolhido essa Só que aí agora andando aqui eu achei essa Que tem uns formatos aqui geométricos Nossa, cara, maiores Maiores e menores Fica muito mais legal, eu acho que fica mais elegante Vou ver a questão de valores Aquela dali ficou 1.900 Vai precisar de 70 peças Então isso aqui obviamente a mesma quantidade Só que com certeza o valor deve ser outro Até a espessura dela é diferente Mas às vezes a pedra em si é mais barata Será? Às vezes é Ai meu Deus Às vezes a própria pedra é mais barata Mas lógico É que aqui não tem o valor dela É, não tem ela exposta Vou procurar no site deles Aê, tem que ter alguém inteligente no meio pra pensar, né? Cadê? Pedra pra caramba, né? 50 peças 50 Não sei E aí, e a outra lá? A outra é mais cara Então, mas quanto que dá? Vamos fazer a conta lá pra ver Essa daqui dá 200 reais a mais Então vai essa Mas já que você gostou mais então Nada tem valor perto dos seus sonhos Nossa, hein? Caramba Já quer ir pro salão de cabeleireiro? Se ninguém soubesse dos bastidores Foi ela que decidiu, né? Na verdade, na verdade quem decidiu foi ela Não manda em nada Ah, olha essa que eu comprei Eu comprei essas aqui que é pastilhas adesivas Eu não sei ainda o que eu vou aprontar Eu vou olhar numa parede Não na 7 House Vai ser surpresa Vou mostrar pra vocês depois Então, tá bom Então vai ser essa aqui então Vamos lá então Vamos colocando ali dentro do carril 70 pernas Vou acabar com esse toque Leve tudo, leve Só que tá uma parada aí, ó Ninguém compra, né? Caralho, eu sou um merda, meu irmão Ó, essa aqui tá quebrada Uau Aí Não, isso daí é a telinha dele É uma telinha que você quer atrair, ó Aqui, ó Tá, mas essa aí também tá assim? Todas estão? Todas são assim Deixa eu ver É que essa daqui tá com isopor, ó Isopor, ó Mas elas são todas molinhas assim Ah, elas são todas mole, né? Na hora de acertar Ai, meu pé, filha Olha, tá caindo mesmo Onde vai cair na cabeça, moleque? Ah, bexiga, mano Olha o meu dedão Como é que ela tem joinha agora, ó Ai, meu Deus Toda vez que eu vejo isso aí Cada pecinha dessa que sai É tipo um Sim Alguma peça Alguma peça do Jack Alguma peça do meu Celta Ó, lá se vai o cabeçote Ó, meu banco esportivo Ó, a minha poteca tá aqui, ó Essa tá quebrada, né? Ah, se vai meu volante esportivo Um telãozinho atrás Vai acabar com o estoque mesmo? Ninguém compra esse aí, você falou? Não, porque ele tem medo de pôr Tem medo porque acha que vai cair Porque é pesado Mas talvez uma placa gigante De porcelanóis Dezenove O que vai aguentar uma dessa? Dezenvinte Eu acho que ele tá feliz Que vendeu isso aí, viu? Hã? 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 Vai ganhar até aumento Conseguiu vender aquele que ninguém compra Mil milhão de anos depois Ainda bem que a gente veio de caminhonete Porque senão não ia acabar Olha isso Três carrinhos cheios Cheios, cheios, cheios Cheios É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Agora a parte mais difícil que é descarregar isso aqui Não, pode ficar descarregar o mal Não, é carregar o carro e depois descarregar É as duas partes difíceis Ai meu Deus, por favor Alguém nos ajude Um carrinho já foi Eu ajudei Agora eu vou só filmar Vai que a gente tem um caminho longo pra chegar em casa Isso aqui é Serviço repetitivo de movimento É braçal A gente tá morrendo Olha aqui como ele já tá Aí, ó Desconfigurou Não pode ter um erro na máquina Na esteira Fala até pouco, Nhonny Vai Só mais um carrinho Pra descarregar lá vamos fazer como um basculhante esse carro Sabe o que é um caminhão basculhante, né? Não Basculhante Não é liante Não existe Igual ele fala mulheta Ele chama a mulheta É, mas a Leca chamou isso aqui do que mesmo? De que? Manjubinha Manjubinha Isso aqui não é peixe não Manjubinha Eu queria aquela pedra manjubinha Filápia branca Ai Aí Mais um carrinho Terceiro Ah, esse aqui é fácil Ó, esse aqui você consegue colocar os doze de uma vez só Esse presente aqui nem padrinho de casamento dá 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 nada Acho que dá Acho que dá Eu nunca dei um presente desse quando eu fui madrinha Nenhum Já fui madrinha em dois casamentos, nunca dei Deixa eu ver se a caminhonete rebaixou Nada Ah, abaixou um pouquinho Ó, emagreceu até Sério? Aham Eita porra Tudo emagrece agora Tá magrinho Você gostou? Aí Gostou? Gostei Leva pra casa Ai, que delícia Bom, primeira missão concluída Agora vamos pegar a estrada longa Vem meu bebê Uuuu Uuuu Então ele é? É Vamos Bom, chegamos Vamos descarregar Concluir mais uma etapa E lavamos nós Lavamos nós outra vez E lavamos nós Todos esses anos nessa empresa Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Quem lembra desse carro aqui Parece outro carro, né? Mas Foi envelopado Com a nova cor da Autac Adesivos Tem um vídeo Vou deixar aqui na descrição o link Música 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 Então é isso aí galera Descarregou aqui Próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês a instalação Então até a próxima Beijos, beijos Fui Música Música